Música 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 Olha como um cara que eu acho que é isso que eu tenho feito. Amigo, você não pode? Não pode? Desctuve que tivesse mudado, você se sentiu. Não pode? Não pode? São dois, por favor. Não pode se deixar o outro lugar? Não! Não pode? Não pode? Estimando como? Você é estilo? Se você está lendo. Mas o velho? Você está tendo com essa mão, não? Ok, né? Come on! Se você perguntando nada a mais... Pai, volte! Não estareia nada a mais quem ele era a mais força!